Então, de maneira geral, entra no site da Receita, dá uma consultada no seu CPF. Se for nos últimos cinco anos, dá para você entrar na declaração e retificar. Agora, eu às vezes não é minha área, então eu prefiro sempre ter alguém que entende, o campus ou um contador de sua confiança, para que você não piore a coisa. É, porque tem gente que ainda quando vai fazer, ainda faz errado. Aí, o que acontece? Tem gente pagando imposto desnecessariamente, entendeu? O cara faz errado e acaba que dá mais imposto do que devia dar. E ele não sabe o que ele está fazendo. É o caso desse rapaz que eu comentei ainda agora na pergunta dos 460 mil reais da casa. Se ele fizesse sozinho, ele provavelmente ia pagar o imposto, porque ele não sabia que tinha a opção de ter uma isenção. Então, às vezes, pagar alguém é mais barato do que fazer sozinho. Porque se você economizou 60 mil reais e eu te cobrar 500 reais para fazer, ainda é muito barato. A gente, quando eu chego aqui, eu te perguntei sobre os meus fundos imobiliários. Que eu ia declarar. E eles pagam dividendos. E você falou que eu também teria que lançar os dividendos. Os dividendos isentos de fundo imobiliário vão na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Código 26. Outros. Você vai botar lá o CPF do fundo imobiliário, o nome do fundo e o valor que recebeu. Então, o pessoal aí acha que é só declarar o imposto, né? Só declarar na declaração de bens o patrimônio, mas tem que declarar o rendimento também. É o bem intangível, no caso? No caso dos bens de Bolsa, são bens intangíveis também, mas na verdade são aplicações de Bolsa. Então, ele tem código específico. Você vai lá no código ações em Bolsa, por exemplo. Grupo 3, código 01. Fundos imobiliários. Vai estar em fundos, né? Que é o grupo 07, código 04. Então, você vai ter código para todos eles. Se você tirar o relatório da XP, da Clear ou da Rico, ou do grupo XP, todos eles já vêm com grupo e código para você lançar. É engraçado, eu recebi um e-mail da XP, onde ela disse que alguns dos fundos não haviam mandado os respectivos valores, né? Aí eu falei, caralho, como assim não mandaram? Porra. E o que o poder eu tenho agora para cobrar que o cara mande, né? E assim, eles mandaram um site de cada um lá. Tinha site do BTG, site também as gestoras, né? A administradora do fundo é que tem a responsabilidade de enviar esses dados. Então, o pessoal tem que ficar atento, que às vezes tem que bater lá, tanto na XP, quanto em qualquer outra corretora. Ou no site de relações de investidores da empresa, às vezes você não recebeu, por exemplo, os dividendos de uma ação. Não está lá os dividendos que você recebeu. Você vai no site de relação com investidores e pede a eles, olha só, eu quero alguns sites de empresas mais modernas e mais bem estruturadas. No site, você bota o seu CPF lá, vai mandar um e-mail para você, você se cadastra. Eu sou acionista, ele vê lá se você realmente é lá na B3, se você realmente está posicionado, e ele te dá um relatório direitinho do que você tem.